Eu comecei como... Esqueci o nome na verdade. É o que parece um padre. Não, não, a outra. Sem seu confessor. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não, calma. Não tomarei Frostbite É que eu sou de uma animação Beleza Uuuu É aqui que tem isso Gosto desse item Tá lá Ser humaninha O menino lindo Como que você parou ai? Vai vir a pau do morcego né? Obrigado Passadinho É oficial, é uma merda acertar esse bicho A colisão desse bicho É a pior coisa Que louco Muda Que louco 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 E aí É a melhor Patético Próximo da lista, vamos lá Eu acho que era só 2 ataques que você dava Próximo da lista, vamos lá Cinzas de semi-humano, vamos explodir tudo Próximo da lista, vamos lá Bom, bom Olá amiguinhos Pobinhos engraçados esse cachorro que você viu Já secaçou a gente, não tinha visto que você estava Agora você vai pular por cima desse negócio, mas você vai pular por cima desse negócio Não, 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 não Fique louco, ele funciona, hehehe Fique louco imediatamente Abraça a loucura, Adam Rápido E sombra B Death Assault scanner humm Calma que eu me empurrei um e Obrigado, árvore A árvore salvou a minha vida, mano A árvore salvou a minha vida, mano A árvore da puta Aí Achei Jumper Vai se foder Eu odeio que ele não conseguiu me ver na luta Nossa, eu já fiz boss Morri 100% Eu nem como Os Jumper Ele me distraiu 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 Ele me distra bound Esse tem que ter que levar em bomba, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom estilo agora, hein? Nice! Acho que o máximo não, Maggy. Fica muito caro o volevigboot lá pra frente. Assim, só se você for armar infinitamente aí dá, mas é muita alma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Valeu, falou. Meteorita. Tá, é esposa também. O ataque machucou ele, hein? Patético. Liberdade. O que é isso, mano? Nova waifu. Esse aqui eu não conhecia não, hein? Somo do lobo. Deixa eu ver quem que é. Boa tarde, senhora. Caralho, não precisa me xingar não, mano. Boa tarde. Eu contei ao todo ouvido que eu possuo nenhum medallion. Ou você veio para pegar mais de mim? Foi a minha outra parte. Mataram o lobo dela, mano. Mostrar o medallion secreto. Você fala verdade? Então o antigo Albus entrou seu medallion a você. Eu não tinha nada a escolha. Mas acreditar que isso foi a sua vontade de morrer. Vamos tentar novamente. Eu sou o Antenna. Um Alba Noric, o mesmo que o antigo Albus. Minha desculpa por minhas palavras antes. Eu presumo o pior. Depende. Eu não vou voltar. Há algo que eu devo fazer, mesmo que eu devia dizer adiante ao meu wolf Loba. Você me mostrará o caminho? Para a terra de Mikaela's Halig? Se você acertar, eu te agradeceria felizmente. De onde é que os medalliões são a parte. Ah, bom? Obrigado. Eles dizem que a outra parte do medallião é além das Forbidden Lands, no centro da Erdtree, em Castle Sol. Na montanha dos gigantes, acessível pelo grande levantamento de Rold. Então, eu suponho que é um prazer, Lobo. Meu câncero, meu melhor half. Eu não vou atingir. Eu não vou atingir. Eu não vou atingir. Me desculpe, Lobo. Tadinho do Lobo. Olha o cachorro. Eu não esperava o cachorro. Fica sempre sofrimento. Não, vou deixar uma mensagem também. Calma aí. É... Se pelo menos eu tivesse... Alegria. Se pelo menos eu tivesse alegria... E eu ganhei o... Caralho, ganhei o fantasma dela que foda! Porra, eu não tinha pegado ela na outra run, não mano. É tanta run que a gente até confunde, velho. Alegria. É... E aí, eu tirava-se em um limite. E aí eu possoしまá-la na outra run. E aí eu vou atingir. 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 Caralho É legalzinho, mas eu não gosto de que alguém sole o boss Te ajuda Solar o boss Muito obrigada Nossa, quase 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 Calma Caralho, não entrega Ah, aí é foda Ui, 100% Não, não Vamos captar a vivo ele Rapaz Sol bang Homem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.